Olá, meus queridos! Vamos começar mais uma aulinha agora de Microbiologia e Imunologia com o professor Pedro. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma doença muito importante, a AIDS, causada por um vírus chamado vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana. O vírus da imunodeficiência humana causa qual doença? A AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? Então, igual o coronavírus, o corona causa é o vírus que causa a doença e o covid é o nome da doença. HIV é a mesma coisa. O HIV é o vírus que está causando e a AIDS é a doença que este vírus, a infecção por esse vírus, gera no organismo humano. Então, o HIV tem, basicamente, descobertos até agora, dois tipos de HIV, o HIV-1 e o HIV-2. Os dois causam AIDS. Só que o HIV-1 é encontrado em escala mundial, então ele é responsável por uma pandemia. Enquanto que o HIV-2, ele está mais restrito à África Ocidental, tá? Então, no Brasil hoje, a gente já, desde o início da década de 80 até o ano passado, 2019, a gente, nesse período aqui de quantos anos aqui, ó, dá quase 40 anos, nós temos identificados no Brasil, diagnosticados cerca de 966 mil casos, já estamos chegando aqui no milhão de casos de HIV. Então, a gente tem uma média em torno de 39 mil casos por ano nos últimos cinco anos, tá? O Brasil tem mantido uma média, então, provavelmente, no próximo ano, a gente já tem ultrapassado a escala de um milhão de infectados no Brasil. Trouxe essa figura aqui, que eu achei bem interessante, que do lado esquerdo aqui, a gente tem a faixa etária, né? Faixa etária do lado esquerdo, e aqui na horizontal, a gente tem a taxa de detecção por 100 mil habitantes. Então, imagine uma cidade do tamanho de Itapeva. Itapeva tem mais ou menos 100 mil habitantes. Então, buscando aqui nas faixas etárias, a gente vê, em 100 mil habitantes, cerca de 12 a cada 100 mil, 12 homens, 12 homens, porque em azul estão os homens, em verde. Não sei por que não colocou rosa as mulheres aqui, acho que é porque a Damares ainda não estava no governo. Não, já estava, né? 2019. Não, esse 2018, não estava. Bom, enfim, em azul aqui, a gente tem a taxa de casos, certo? Cada 100 mil habitantes, nós temos, em média, no Brasil, 12 homens acima de 60 anos com HIV. Então, qual que é a faixa etária aqui dos homens que a gente encontra a maior taxa de detecção? É em torno dos 25 a 29 anos. Então, a cada 100 mil habitantes, 51 homens nessa faixa etária têm HIV. 36 têm entre os 20 e 24 anos. Então, a cada 100 mil habitantes, 36 têm HIV. A cada 100 mil, 5, nessa faixa etária. Então, nós observamos o que chama mais atenção aqui, olhando essa figura. Que em todas as faixas etárias, com exceção aqui da adolescência, aqui a fase pré-adolescência. Se bem que a adolescência é difícil de medir, porque eu tenho um amigo meu que já está com 40 anos, não saiu da adolescência ainda, mas enfim. Então, você vê que todas as faixas etárias aqui, em todas elas, o predomínio é do sexo masculino. Então, a gente tem, da mulher, a gente percebe que a faixa etária que tem mais casos de HIV é na faixa dos 40 aos 44 anos, nessa faixa etária. A mulher já é mais esperta do que os meninos. Os meninos se infectam aqui, rapidamente, entre os 20 e os 30 anos aqui. A gente tem quase 100 casos para cada 100 mil habitantes de homens com HIV. Então, é só um dado importante, que as mulheres aqui são mais... As mulheres se protegem mais do que os meninos, provavelmente. E, em gestante, a gente vê aqui que nós temos cerca do ano 2000 a 2019, foi diagnosticado cerca de 125 mil gestantes com HIV no Brasil. Então, você vê que, só para vocês terem uma noção, 125 mil gestantes aqui em 20 anos, mais ou menos, diagnosticados com HIV no Brasil. Esse outro gráfico eu achei bem interessante. Do ano de 2008 até o ano de 2018, a gente consegue perceber aqui se essas taxas... Essas taxas de... Taxas não, né? Essas taxas de infecção estão caindo ou diminuindo no Brasil. Dá para observar aqui em preto o Brasil, que nós temos aqui em torno de 20 casos de HIV para cada 100 mil habitantes, aqui somados homens e mulheres, né? Uma taxa em torno de 20, e essas taxas de HIV estão caindo muito lentamente no Brasil, mas as taxas de detecção estão caindo. No norte, é um dos únicos estados do Brasil que aumentou a taxa de detecção de HIV. Então, o vírus HIV, ele é um vírus RNA ou um vírus DNA? É um vírus que, seu material genérico, a gente, todos nós sabemos que um vírus não é uma célula, né? Não é formado por célula. Um vírus nada mais é do que o capsídeo, né? Que é um envelope proteico. Alguns vírus podem serem envelopados. Acima desse capsídeo, você tem um envelope. E um material genérico, que pode ser DNA ou RNA, né? Tem uma exceção, que é o citomegalovírus, que tem tanto DNA como RNA. Mas a maioria dos vírus, eles têm ou DNA ou RNA. No caso aqui, o HIV, ele é um retrovírus, ele é um vírus RNA, tá? Ele infecta e mata principalmente qual célula? Então, sabendo que todos os vírus, eles têm uma célula específica que ele infecta. No caso do HIV, o danado infecta o linfócito TCD4, também chamado de linfócito auxiliar. E todos nós sabemos que o linfócito T, se fosse num exército, não vou falar de Bolsonaro, mas se fosse numa escala de um exército, o linfócito T seria o general. Seria o general Mourão. Bom dia! Seria o general Mourão. Ele é o general, então o linfócito T, ele comanda a maioria, ele comanda o sistema imunológico, liberando substâncias químicas, né? Citocinas. E essas citocinas são mensageiros que vão fazer com que outras células do sistema imunológico, que a gente já viu bastante, que todas as células, os eusinófilos, os monossos, os basófilos, os neutrófilos e outros linfócitos, executem sua função. Então, infelizmente, o HIV, ele acaba matando os linfócitos CD4 e isso vai gerar o quê? Uma perda da imunidade mediada por essas células. Consequentemente, o sistema imunológico fica debilitado. Por isso que é uma imunodeficiência. Uma vez que você ataca a principal célula que controla as demais células, assim de modo genérico, do sistema imunológico, você deixa toda a tropa meio que perdida, meio que sem saber o que fazer. E isso dá o quê? É a oportunidade para que agentes que normalmente seriam eliminados pelo sistema imunológico, seriam exterminados facilmente pelo sistema imunológico, não consigam reagir a esse tipo de infecção e a gente ocorre nos pacientes o desenvolvimento de muitas doenças, principalmente infecções oportunistas. Por isso que o paciente, muitas vezes, a gente fala, não morre de AIDS. Ele vai morrer o quê? Pela deficiência do sistema imunológico de infecções oportunistas, como toxoplasmose, como alguns tipos de cânceres, como tuberculose, como pneumonia, meningite. Então, outras doenças que vão oportunamente causar infecção no paciente portador de HIV. Aqui a gente observa nessa figura a estrutura básica do HIV. Então, a gente vê aqui que ele tem duas moléculinhas aqui de RNA. Então, ele é um vírus, é um retrovírus. Ele tem na sua composição o RNA. Envolto desse vídeo, desse material genético, no caso, é o RNA, a gente tem um capsídeo, certo? Um capsídeo viral, o capsídeo dele aqui. E o vírus HIV, ele é envelopado. Então, acima do capsídeo, a gente tem um envelope. Esse capsídeo viral aqui, a gente dá o nome de CERN, tá? No caso do HIV, a gente dá o nome disso aqui de CERN. Bom, o que a gente observa? O que é importante vocês saberem aqui? Que no capsídeo... Então, a gente tem aqui o capsídeo. Aqui o material genético dele, o RNA. Uma enzima muito importante aqui, que é a transcriptase reversa, né? Que é essa enzima que vai fazer a conversão do RNA em DNA, para o DNA ser incorporado na célula. Vocês lembram isso da imunologia básica, né? Então, a gente tem o capsídeo. E uma das principais proteínas desse CERN, desse capsídeo aqui, é a proteína P24. Então, gravem aqui a proteína P24. Por quê? A proteína P24, do capsídeo, do vírus, é uma das principais proteínas que a gente tem para diagnóstico inicial do HIV. Então, a gente tem o RNA viral, o RNA viral, e esse envelope. O envelope viral, ele tem algumas proteínas muito importantes. Principalmente, que eu vou citar para vocês aqui, duas glicoproteínas. Ó, GP, glicoproteína. Então, ele tem a glicoproteína 41, que é essa maiorzinha aqui. Então, essa aqui é a glicoproteína 41, que é a menorzinha. E a glicoproteína 120. Então, 41 é o peso molecular dela, e 120 é o peso molecular. Então, a 120 é maior que 41. Então, eu me enganei. Então, essa aqui é a menor, e essa é a maior. Então, a gente tem duas glicoproteínas muito importantes na estrutura básica do vírus. Então, o que vocês têm que saber aqui? Que o vírus é RNA, certo? Esse vírus tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Ele tem um CERN, um capsídeo. Esse capsídeo tem uma proteína chamada P24. E ele é envelopado. Em volta do capsídeo tem um envelope viral. Esse envelope viral tem duas glicoproteínas muito importantes. A glicoproteína 41 e a glicoproteína 120. Isso é muito importante você saber, porque muitas vezes o diagnóstico da infecção pelo HIV é feito em cima dessas moléculas. Então, a gente observa que, quando o vírus penetra na célula, infecta o linfócito CD4, ele começa a eliminar vírus. Então, aqui, esses vírus que estão saindo, por exemplo, aqui, para vocês entenderem, aqui é a membrana citoplasmática de um linfócito. Essa é uma imagem, uma micrografia eletrônica, tirada por um microscópio eletrônico. Então, um microscópio eletrônico consegue visualizar uma estrutura na escala de nanométrica. Você tem o metro, o centímetro, o milímetro, o micrômetro e o nanômetro. Então, o vírus é uma das menores escalas de agentes infecciosos em seres humanos. Então, quando o vírus penetra no citoplasma, infecta a célula, se multiplica lá e depois ele vai sendo, depois de se multiplicar, ele começa a sair do citoplasma dessa célula. E aqui a gente observa esses vírus saindo do citoplasma, saindo daqui, eles vão infectar novas células. Quando eles saem aqui da célula, ele é chamado de vírion, ele muda o nome. Então, vírion é um... São vírus presentes, né? São... É... Amém.